O Poderoso O Poderoso Fez en Ti Maravilha E Santo é Seu nome A minha alma engrandece o Senhor Este alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador O Poderoso Fez en Ti Maravilha E Santo é Seu nome Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações ao que chamar-me de bendita O Poderoso Fez em Ti Maravilha E Santo E Santo é Seu nome O Poderoso Fez em Ti Maravilha E Santo é Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou Demonstrou o poder O Poder de Seu braço Desperçou-nos orgulhosos O Poderoso Fez em Ti Maravilha Maravilha E Santo é Seu nome E Santo é Seu nome Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou Desperçou-nos De bênçãos De bênçãos E os famintos E despediu-nos em nada Os ricos O Poderoso Fez em Ti Maravilha Maravilhas, essa lua é seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso pensa em mim, mora filhas, e santo é seu nome. O poderoso pensa em mim, mora filhas, e santo é seu nome.